Então, primeira coisa, você vai diminuir a quantidade de gordura deste local, desta paciente. Essa paciente muitas vezes vai chegar pra você querendo tratar o bumbum cheio de celulite, mas ela não quer que você diminua a gordura dela. Ela vai dizer assim, doutora, eu quero tratar a celulite, mas eu não quero diminuir a gordura do meu bumbum. Claro, porque todo mundo quer um bumbum bonito, bem contornado com volume. E o que te dá isso? A gordura, a camada adiposa. Mas você não precisa falar isso pra ela. Se ela quer tratar a gordura, você vai ter que fazer o quê? Tirar os adipostos que estão estrangulando ali toda a oxigenação, todas as vias linfáticas dessa sua paciente. Então, sim, você vai trabalhar com lipolíticos, ok? Só lipolíticos? Não. Quando nós falamos de classificações para a intradermoterapia de fármacos, você tem que entender que nós temos lipolíticos, anestésicos, venolinfocinéticos, eutróficos, e desses daí você vai fazer um apanhado deles. Então, nesse caso, eu sugiro que você utilize pelo menos, pelo menos, dois lipolíticos, um de ação vascular, que é o venolinfocinético, um eutrófico, e se for necessário, você pode utilizar um anestésico também. Tchau, tchau.